Olá pessoal, meu nome é M&M, mori imortalmente, como havia prometido, disse que farei um vídeo respondendo todas as vossas perguntas, todas as vossas dúvidas sobre a minha pessoa, como prometido, que estou fazendo, então, nesse vídeo eu vou responder todas as vossas dúvidas e todas as vossas perguntas, então, como vê aí no título do sapo, respondendo e reagindo aos comentários, então não saia daí, porque já já eu vou, estou para responder todas as vossas dúvidas e perguntas. Como vocês estão vendo aí na vossa tela do vosso Android ou no computador, vocês já podem ver aí, podem ter aí acesso ao meu SmartKika da Vodacom, então, era suposto que vocês fizessem as perguntas no YouTube, então, eu vou começar pelo, a responder as perguntas que estão no YouTube, eu já havia feito, eu já havia minimizado, então, então, eu só vou clicar aqui onde vem e eu. Como vocês estão vendo aí, é o primeiro vídeo, esse que é a introdução que eu havia feito, tem 93 likes, muito obrigado, 1541 visualizações e 3 dislikes, os haters, os invejosos, mas eu não me importo com eles, então, vamos direto aos comentários, ok? Se você é novo aqui e não está entendendo como o YouTube funciona, estão vendo aí, vem subscrever a cor vermelho, clica aí, subscreva, então, assim, estarás seguindo o canal e assim que eu, sempre que eu postar um vídeo, tu serás notificado na barra de notificações, tipo, mora imortalmente, postou um novo vídeo, beleza, né? Então, é muito lindo, não é? Então, vamos direto aos comentários, eu não sei porque muita gente não comentou, porque se tem, ah, 93 likes, é porque, ah, se o vídeo tem 93 likes, então, significa que o vídeo também deve ter 93 comentários, é lógico, não é? Não sei o que aconteceu, então, se vocês não estão entendendo mesmo como o YouTube funciona, então, era só descer até aqui embaixo, e logo era só adicionar um comentário, então, o primeiro comentário é da Maria, o bairro, onde ela pergunta, saco, você diz que ia se revelar depois do vídeo? Não, eu disse, quem sabe, se eu ia me revelar ou não, então, assista o vídeo, Maria até o fim, quem sabe, se eu lá em frente ou me revelo, ou não? Olá, por que não vai, é a Hilda Reza, perguntando, olá, por que não vai à televisão para mostrar o seu trabalho, uma vez que faz rir muita gente, quais são as razões que fazem com que não queras te revelar, qual é o teu sonho, qual é o seu escado do nome, mora imortalmente, e por que é mesmo? Ok, por que eu não quero ir à televisão, ok, eu não quero ir à televisão, porque não quero me revelar, se não quer me revelar, então, por que eu iria para a televisão? Uma vez que faz rir muita gente, quais são as razões que fazem com que não queiras te revelar? Eu não quero me revelar, por que é o por que eu posso perder a minha liberdade, eu não quero perder a minha liberdade, eu não conseguiria dividir fama e a minha vida pessoal, eu quero continuar a ter uma boa relação com as pessoas mais próximas de mim, sabe, comer pão e badia, como eu sou, sabe, quero continuar a comer pão e badia à vontade. Qual é o significado do nome moro imortalmente? Olha, moro imortalmente é uma expressão muito usada pelos internautas no Facebook, o moro imortalmente é uma expressão, é o mesmo que caí de trás, desmaiei, estou indignado. Por exemplo, a mãe da minha namorada, ela sabia que ela era virgem, quando a mãe da minha namorada soube que ela estava grávida, ela morreu mortalmente, ela desmaiou, ela ficou indignada com a situação. Então, a expressão moro imortalmente expressa isso. E por que eu acabei me dando esse nome de moro imortalmente? Porque as minhas composições, elas têm muita indignação por lá, ok? Então, e por que MM? MM é um acrônimo ou sigla, como quiseres, né, do nome moro imortalmente, então é a mesma coisa. O Abílio Salvador Shauki, ele disse foto e dá de bairro. Meu Deus, que pergunte! Ah, infelizmente... Oh, infelizmente, ok. Daqui a pouco eu mostro minha foto, vamos contar juntos. Um, dois, três, aí está a minha foto! Uou! A minha idade, ah, eu tenho 21 anos de idade. Meu bairro, meu bairro fica... É Zimpeto, né, Zimpeto, Zimpeto, Zimpeto fica na cidade de Maputo. O André Bernardo perguntou por que as mulheres acham que são o centro das intenções. Não sei o que responder, mas acho que isso depende. Há momentos em que os homens acham-se o centro das intenções, assim como as mulheres, então é vice-versa, ok? Vai depender dos momentos, ok? Por exemplo, eu acho que o homem, ele acha-se o centro das intenções quando tem dinheiro, quando está no poder, tá já a ver? Então, acho que vai depender dos momentos, ok? Eu acho que, na verdade, eu não sei como te responder, mano. Recordar é viver TV perguntou, você é de onde? Eu já disse, sou da cidade de Maputo, Bar de Zimpeto, Moçambique. Outras perguntas aqui que eu não estou entendendo qual era a ideia deles. Então, agora vamos para o Facebook. Já estamos no Facebook, vocês estão vendo aí, Moro Imortalmente, o nome da página. Não, sigam aí no Facebook, Moro Imortalmente, clique em Gosto e seguir, se você ainda não seguiu a página. E lá no YouTube também pode clicar onde vem, subscrever, deixa um like aí nos nossos vídeos, partilhe para teus amigos no Facebook, no YouTube e no WhatsApp. Então, calma e procurar a publicação na qual eu dizia que vocês podiam fazer as vossas perguntas. Eu vou descendo, vou descendo, vou clicar e mostrar mais. Espero que tenhas perguntas mais simples ou sei lá, né? E já processou, então vamos diretamente aos comentários. O Alas Jumateme, diz o Sapito, meu grande amigo, gosto das tuas piadas, mesmo quando estou triste, acabo sorrindo sempre que vejo suas postes. O que posso dizer mais? Que continuís nos dando alegria com tuas piadas locas. Muito obrigado, meu mano. Alas Jumateme. Um abraço aí, meu mano. Estamos juntos. Muito obrigado pela força. Beto, tal. Bonitinho, disse o Sapito. Aqui, grama o mundo de ti. Amor, eu tenho que acordar sendo para ler a tua piada. Que você lança as seis horas para o meu dia ser perfeito também de tarde quando estou na escola. Eu sempre estou on. Para quando você publicar algo, eu ser um dos primeiros. Por um like, sabe qual é o seu verdadeiro nome? Sapo, qual é o seu verdadeiro nome? Olha, você é vivo? Tens quantos anos? Estás comprometido ou comprometido? Tens filhos? Eu sou muito seu fã, brada. Se eu ficar um dia sem ler a sua página, eu fico triste. Eu fico magoado. A razão da minha felicidade é a sua página. Fui, sapo. Muito obrigado, meu mano. Eu não sei o que dizer. Agora, respondendo a duas perguntas. Eu sou um homem. Eu compro o equidado. Eu compro o equidado. Eu sou um homem. Já tenho acertado isso. Estou ouvindo a minha voz. Eu sou solteiro. E... Se tenho filho ou não tenho filho. Tenho 20 anos de idade. Acho que ainda é muito cedo para isso. Quanto a outra pergunta... Onde você vive? Eu já respondi essa pergunta. E é isso. O Arsene diz. Tem uma gaja na minha zona. Essa pega com qualquer um que a queira. Fui... Fui, é. Com ela, com certeza de que eu também estaria na lista dela. Mas, infelizmente, fui o primeiro a ter o não dela. Eita, meu irmão. Eu sinto muito. Eita, o Tafiquinho. Amado, diz. Você nos faz rir até nos momentos tristes. Meu, muito obrigado pela sua criatividade e dedicação. Que Deus te abençoe. Muito obrigado, mano. Tau. Tafiquinho. Estamos juntos. Naná, fica firme o nome dela. Mereces nos fazer rir. Mereces. Nos fazes rir mesmo quando estamos tristes. Meu, muito obrigado pela sua criatividade e dedicação. Muito obrigado, Naná. Gentinho, gentinho. Malgente, saraiva. Ele diz. Sapinho, és tão feio. Assim que não podes mostrar o teu verdadeiro... Sapinho, és tão feio. Assim que não podes mostrar o seu verdadeiro rosto. Meu Deus! Essa é uma das razões, peruão. Que eu não mostro o meu rosto. E... Descendo. Será que tens outras criatividades além de inventar piadas? Ou melhor, tens profissão. Eu não estou estudando, né? Estou fazendo ensino de inglês na Universidade Eduardo Monjani. E outra criatividade, sim. Eu escrevo composições. Escrevo composições. Gosto mais de compor hip hop ou rap. Adulai, amigo ou amiga, sapo. Por que gosta de falar sempre na vida dos solteiros? Não dos casados. Se você for a prestar atenção, meu mano Adulai. Tu vai ver que eu faço as duas coisas. O último postado sobre vida de solteiros e também de casados. Trindade Manoel Erfo. Sega, diz. Conte e sentes como sapo. Por que sapo em vez de salandra, camaleão ou uma cena do tipo para a página? Ah, melhor sapo. Porque eu acho que os meus amicanos gostam mais do sapo do que o joanzinho. Então, se eu quiser, se pudesse ser um joanzinho. Então, mas... Ficou o melhor sapo, né? Amor imortalmente. Irene Moussa Tchizzi. Sapinho, de onde você é? Amo suas piadas, pois somos muitos que amamos você. É demais. Muito obrigado, Irene. Eu já respondi a pergunta de onde eu era. Eu disse que era de Moçambique, cidade de Maputo e Bairro. Eu disse que era de Zimpeto. Dizendo mais... Meu querido sapinho, alegria da minha tristeza. Onde traz essas ideias, sapão. Tudo baseado em fatos reais. Gina, um grande abraço aí. Muito obrigado. Própria Tariro de Judite e sapo. Então, sapo, tu manda respostas no YouTube. E pra quem não usa um selo que não leu os vídeos, o que vai fazer, meu amigo? Ah, pão pra nós, Martim, que cada volta com... Você é de um amigo que quando estou triste vive alegria... Hein? Viva alegria e quando estou feliz... Ai! Tá mal a olhar bem. É que... Mano Alfredo... Ok. Você és um amigo que quando estou triste vive alegria... E quando estou feliz, arrezo por distrair a mente. Valeu, bro. Ai! Ok, mas deu pra entender o que tu querias dizer e... Valeu, mano Alfredo. Estamos juntos. Ana Via Watt. Só tenho de te parabenizar. Muita criatividade. Tenho que reconhecer outros textos são educativos. Muito obrigado, Ana. Estamos juntos. Afonso José diz... Muita motivação para que estejamos jovens. Sempre que der, moreste imortalmente a mortalidade imortível. A morida não a morte imortalidade. A morida não a morte. Qual é o verdadeiro nome? O meu nome é M. Mora imortalmente. O Dino diz não ficar na lua. Não se brinca no YouTube. Ou vai perto do banco para atrair o Wi-Fi. Mais fácil o que dá para saber. Valeu, mano. Bela força. Olha aqui... Pessoal, as perguntas são muitas. Mas eu acho que as perguntas que as pessoas queriam mais saber. É tipo, de onde eu sou... De onde vem a criatividade, profissão, idade. E se eu puder enviar a foto e tal. Mas eu acho que... Eu já respondi essas perguntas. Então... Como vocês estão vendo, o vídeo já é longo. Então... Acho que eu levaria muito tempo tentando responder todos. Então o que eu vou fazer? Eu vou ler os nomes de todos que fizeram as perguntas. Ou todos que parabenizaram o canal. Vou mandar rala, rala. Tipo, olá, olá, olá. Eu só vou ler os nomes de todos. Abel, da Hilda, Idalina, Idalina. Amarilda, Idarleti. Rala, para vocês. Marisa, Júlio, Tivani. Olá. Processando. Nuno Baroso. Tudo bem? Aí, meu mano. Se livraste, xirinza. Deibi, Danistoni. Greta, Mabuyango. Lelo de Janjo, Batista. Nathan, Genesis, da BG. Arnaldo João, Maite. Floyd, Stoy Jr. Esse gajo de legend. Esse gajo sempre comenta legend. Já eu conheço o gajo. Muito obrigado aí, Floyd. E Dalércio, da BIP. Processando. Silvestre, Jaime Maurício. Selma, Carlos, Careiro. Um rala para vocês. Juti, DT, Olga, Piri, Mário, Sueia, Claudina, Domingos, Fambi, Nilsa, Domingos, White, White, Domingos, André, Antônio, Domingos, Dixon, Filho da Laurinha, Massoni, Vicente, Agostinho. Um rala para vocês. Olá, um abraço para vocês. Gilda, Gilda, Gilda Marina, Nyamposa, Ana Terça, Nyazombo, Sharif, Dimilson Jr., Daniele Mala, Vitor José, Matena, Matena, Dulac, Mateus, Abel Alberto, Toyolo, Azaria Gizeghi Balatti, JC, Kavelani, Kavelani, Anshura, Mutzapi, Mutzapi. Olá para vocês, um grande rala para vocês, beijinhos para vocês. Valdo, Manuel, Malunga, Trost... Outros nomes. Ih, Trosti, K, Zezez, Abel, Mateira, Jamba, Cristiano, JC, Katia, Esmeralda, Manjati, Noemi, Carlos Moussa. Olá para vocês, um oi para vocês. Estamos juntos. E já terminamos. Muito obrigado, pessoal. Eu quero fazer mesmo esse vídeo aqui para agradecer a vocês. E muito obrigado pelo apoio. E estamos juntos. Então, é isso aí, pessoal. Inscrevam-se no canal onde aí o Ione vem subscrever ou inscrever-se. E curtem a página, partilhem para todo mundo. E nos próximos vídeos eu vou fazer vídeos de histórias. Aquelas histórias que vocês vêm vendo no Facebook de uma maneira diferente aqui no YouTube. Com imagens, fotografias, com música, tipo desenhos animados, sei lá. Não sei, né? Mas eu creio que vocês vão gostar. Então, estamos juntos. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.